Esse é o programa onde você tem voz e tem vez, quero aqui mandar um abraço especial pra você que tá no Instagram, nosso perfil é arroba pg conexão, quero mandar aqui pra Lili Aguiar, esse é o perfil dela, parabéns pelo programa, estou amando a entrevista com o Rodolfo Abrantes, também tô gostando de ouvir aqui o pastor Tiago, quanto profissionalismo aí, já enche a nossa bola aqui no Conexão, obrigada viu Lili, pela sua participação, pelo seu carinho. O Denil de Andrade também, aliás, Denil de Andrade, a Denil de Andrade, tô ligada e gostando muito, primeira vez que eu assisto a TV Novo Tempo, sou batista e sempre tento acompanhar aí programas que falem sobre espiritualidade, obrigada viu Denil, Marcão também Figueiredo, acabei de me conectar, o programa tá muito bom, obrigada, a Vanilde também, Sem Jesus Eu Não Sou Nada, a galera parabenizando aqui o programa, manda o bate-papo, tô ligadinha, Jesus é tudo pra mim, enfim, a galera mandando bastante mensagens aqui de carinho, também dizendo do impacto que a entrevista tá causando na vida delas, o pessoal aqui também do Instagram, daqui a pouquinho eu leio uma mensagem, mas já quero mandar um abraço especial pro meu amigo Murilo, que é daqui de Jacareí, Murilo Lelis, trabalha aqui com a gente na TV, ele tá acompanhando o Conexão também, um beijo especial pra você, viu Murilo? Bom, a gente vai agora pra terceira parte da nossa conversa com o Rodolfo, a gente vai voltar aqui pro estúdio pra gente fechar também esse assunto de mudanças e transformação, vamos lá? Vamos lá, roda o VT. Rodolfo, o que que, eu sei, eu gosto de trabalhar bastante com definições, o que que é conversão pra você, o que que é estar convertido pra você? Cara, quando as nossas reações mudam, eu creio que alguma coisa mudou dentro da gente, não simplesmente as nossas ações, mas quando as reações mudam, quando aquilo que explode de você, explode pra outro lado, aparece uma coisa diferente, você não pensou e aquilo saiu, aí eu percebo que alguma coisa mudou. Conversão pra mim é um processo, eu creio que eu tô no processo e vou estar nesse processo, espero estar assim sempre, porque até o que eu aprendi, cara, Deus não muda, mas se move. E se eu não perceber o que Deus tá fazendo, eu posso congelar numa imagem que eu tive dele há muito tempo atrás, ele já se moveu, tá fazendo uma coisa nova e eu ainda tô olhando praquilo que ele fez no passado. Eu quero tá acompanhando, eu quero tá passo a passo e pra isso eu preciso mudar. Pra eu aprender uma coisa nova, eu preciso deixar um pensamento antigo pra trás. O mesmo Jesus, pra alguns, ele disse, vem e me segue, vem e me segue, vem e me segue. Aí veio o gadareno e ele fala, não, você vai, vai pra tua casa, pros teus e fala das maravilhas de Deus. Aí ele fala pros discípulos, id por todo mundo, mas antes ficar em Jerusalém. Ou seja, o mesmo Deus tá dando direções completamente diferentes e eu preciso estar ligado no momento e que agora é hora de ficar, agora é hora de ir, agora é hora de vir, agora é hora de ir pra lá. Enfim, e pra isso eu preciso estar maleável. Pedro tava completamente confortável com o meu, com o que ele tinha recebido do Senhor, tava operando, o meu tinha gente ressuscitando, tinha gente sendo curada, até que Deus deu uma experiência pra ele, agora você vai ministrar pra gentios, tem coisas que ele considerava imundas e Deus tava mandando comer. Cara, deve ser o diabo que tá me oferecendo. Não, não é, tá vindo do céu, sabe, eu acho que o processo de conversão, ele é uma caminhada, ele vai acontecer sempre, a gente vai precisar estar em constante, ter um coração maleável, um coração ensinável, pra que a gente possa estar operando junto com o Senhor no tempo que Ele quer. Porque eu quero que é isso que libera o poder de Deus na Terra, né, é você simplesmente ouvir o que Deus quer e você obedecer. No que você obedeceu, Ele fez, então o poder veio. Rodolfo, que mensagem você deixa pro jovem aqui do Conexão, que tá acompanhando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo? O cara, assim, é uma menina que, tá, mas eu vejo o Rodolfo, ele foi convertido e tal, Deus falou com ele, todo mundo, a maioria, pelo menos, das pessoas conhece um pouco da sua história de conversão e tal, mas fala assim, não, mas Deus não vai, não é assim comigo, eu fui muito longe, vocês não estão entendendo como é que é a minha história e tal. Que mensagem a gente deixa pro jovem que tá achando que foi longe demais e não tem graça pra ele? Cara, eu acho que esse cara, ele já tá, ele tá bem melhor do que aquele que acha que é bom. O que acha que é bom é um problema, porque ele acha que não precisa de Deus. O cara que sabe que é muito ruim, ele já começou a se tocar. E a real é que nós somos ruins, cara. A gente não é bom, Deus é bom. Quando disseram, chamaram Jesus de bom, ele falou, por que você tá me chamando de bom? Ninguém é bom. Ou seja, se ele tá dizendo ninguém é bom, ou seja, não ache que você é bom. Eu creio que a gente se entrega pra Jesus quando a gente se toca, cara, eu não sou bom, eu preciso dele. Eu não sou bom hoje porque eu sou um cristão. Aliás, o que me mantém na presença de Deus hoje é a consciência de que eu sou tão ruim, que eu só largar a ele um dia, eu me lasco todo, eu preciso dele o tempo inteiro. Eu creio também que, ao mesmo tempo, quando a gente se toca dos nossos erros, a gente acha que a gente é o pior pecador do mundo. Eu acho que eu sou o pior que existe. Com certeza, o cara, não, você não sabe da minha história. Aí o outro, você não sabe da minha. E agora ele vai fazer um campeonato de quem foi pior. Aí vem o cara, meu testemunho é que eu toquei a campainha do vizinho e sai correndo. Tipo, pô, eu sou ruim. Meu, a gente não tem como pôr isso numa balança. É claro que existem coisas escabrosas, mas, cara, ele nos limpa de todo o pecado. Não só de algum, não daquele. Tipo assim, Jesus... Cara, a gente não pode diminuir o sacrifício do nosso Senhor. Tipo assim, cara, olha, o meu sacrifício só serve até aqui. A partir daqui você se lascou. Não tem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Todo ele. Uau. Só essa eu fecho. A questão de religiosidade e tradição. Que, na verdade, vem duas coisas, né? Religiosidade e tradição. E aí, do outro lado, vem a espiritualidade. Tem muita gente religiosa, mas pouco espiritual. Tem muita gente tradicional, mas pouco espiritual. Você está vendo isso? É uma coisa que você observa também? O que você pode falar sobre isso aqui? Cara, eu tenho buscado ver as coisas de forma diferente. Eu tenho muito bom relacionamento. Aliás, eu amo ministrar em igrejas que são chamadas tradicionais. Não porque eu vou lá para quebrar tudo. Eu não vou para quebrar tudo em canto nenhum. Eu vou lá para amar, para servir. E eu quero honrar quando eu vou a esses lugares. Eu percebo que eu me dou muito bem com o pessoal mais tradicional. Eu cheguei até a pergunta um dia para a minha esposa. Você acha que eu sou tradicional? Porque eu me dou tão bem com essa galera. E eu comecei a perceber que, cara, às vezes a gente chama de religiosidade algo que é só zelo. E Deus é Deus zeloso, cara. Assim, então, eu creio num tempo, e a gente está nesse tempo, que as gerações vão começar a se tolerar mais dentro da igreja. É como na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho e o irmão mais novo. O mais velho representava os religiosos, o mais novo representava os pecadores que se converteram. E aquela parábola termina com Jesus do lado de fora, com o pai do lado de fora, tentando convencer o mais velho a entrar. Tipo, o mais velho, ele fez tudo certo a vida toda. Ele não entendia esse novo mover de Deus. O pai passar por cima daquilo que era justo por amor. O pai atropelou o julgamento que aquele cara merecia para amá-lo. E Deus está fazendo isso. Sabe, às vezes a gente tem muito o que aprender com o pessoal mais tradicional. E o pessoal mais tradicional tem muito o que aprender com o pessoal que acabou de chegar, a respeito da misericórdia e da graça. Então, eu creio que quando essas gerações estiverem andando juntas, aí a gente vai ver o pai realmente feliz. Porque a festa, na parábola do filho pródigo mais uma vez, a festa é do pai, não é do filho. Ele fez uma festa para ele, por causa do filho que voltou. E o filho mais velho está do lado de fora, ele sai da festa para buscar o cara do lado de fora. Ou seja, essa festa vai estar completa quando os dois estiverem dentro. É uma questão de alegrar o coração de Deus. Então, assim, eu creio que a espiritualidade é a nossa nova natureza. Ele nos fez homens espirituais. Enfim, é a nossa nova natureza. Eu não tenho como parar de depender de Deus. Porque o meu espírito está vivo por causa dele. Então, eu preciso dele o tempo inteiro, me mostrando o que fazer. Ainda que eu saiba o que fazer. Ainda que eu já tenha lido a Bíblia várias vezes. Eu leio a Bíblia como se eu nunca tivesse lido. Eu vou ler aquele mesmo texto do cego de Jericó e, tipo, falar, meu Deus, o que isso quer dizer? Fazer perguntas bobas para Deus, porque, cara, ele nunca responde uma bobeira para você. Ele responde algo rico e poderoso. E, assim, você vai estar sempre vendo coisas novas, né? Eu creio que esse renovo te livra da religiosidade. A religiosidade parece que é um poço. A vida espiritual é como uma fonte. A água jorra o tempo inteiro. Muito bem. Rodolfo, a gente agradece aqui. Obrigada, equipe do Conexão. Fica muito feliz de poder estar conversando com você, de receber essa palavra que você deu aqui para a gente, para a nossa equipe, também para a galera de casa que está acompanhando a nossa conversa. Sucesso para você. Deus te abençoe. Continue te usando. Que você continue sendo essa pessoa humilde, essa pessoa especial. E que a gente se encontre por aí. Amém. Valeu, obrigado. Que legal. Obrigada, Rodolfo. Obrigada também à assessora do Rodolfo, a Elisa, que tão prontamente mediou essa conversa aí com a gente. Um beijo especial para a comunidade da Graça em São Paulo. Obrigada por essa oportunidade. Coloco aqui de antemão para todo o Brasil. São pessoas fantásticas, assim, atenderam a gente muito bem. Queria agradecer a Fabi, também, que mediou essa entrevista. Bom, aqui nos nossos estúdios, o pastor Tiago, a gente está analisando a entrevista dele, a gente não está aqui como analistas ou especialistas, mas a gente está batendo um papo aqui sobre mudanças e transformação. Eu acho que a conversa que eu tive ali com o Rodolfo, eu aprendi muito. E é muito legal ver, assim, nos olhos do Rodolfo, essa humildade. E não querer ficar remoendo coisas do passado, ele só quer falar de Deus. Ele só quer falar de Deus. E eu saí dali mais leve, eu falei assim, eu também quero fazer isso, eu quero só falar de Deus, assim, sabe? E não começar a serrar a cabeça das pessoas para tentar colocar algo dentro. Eu saí mais leve. E é o que a gente está tentando mostrar aqui, né, pastor? É, porque quando você ouve no discurso dele, em outros momentos que eu já o ouvi também, essa coisa de falar sobre Deus e simplesmente sobre isso, não ficar necessariamente falando, ah, que eu fiz isso, eu fiz aquilo e tudo mais, é porque nessa coisa da transformação, nessa implantação dessa nova natureza, em que a gente reconhece pequeno e percebe que um Deus grande quer habitar dentro da gente, a gente percebe que Ele é muito mais interessante do que a gente, a graça dEle é mais interessante do que o meu pecado, a maneira dEle lidar comigo é mais interessante do que a minha maneira de lidar com as pessoas, Deus é muito mais interessante do que eu. Então, por que eu vou ficar falando de mim, se Ele é muito mais interessante, né? É, eu queria que você olhasse para essa câmera, qual que é a câmera do pastor aqui? Aí. É, eu queria que você deixasse uma mensagem, tem muito jovem acompanhando esse programa agora, e eu recebi várias mensagens de pessoas que estão colocando aqui, olha, essa entrevista está mexendo comigo, algumas coisas que o pastor Tiago falou sobre responsabilidade, mexeu comigo, eu me encontro muito distante de Deus, dessa graça, enfim, muita gente testemunhando aqui, eu queria até agradecer mesmo o teu carinho aqui com o Conexão, muita gente acompanhando o Conexão pela primeira vez, obrigada mesmo pela tua audiência, a gente vai continuando a conversa nas redes sociais, inclusive, pastor Marcelo Rezende, que é um amigão, parceirão nosso aqui do Conexão, o vídeo dele está em especial, excepcionalmente hoje, em especial lá no Facebook, entra lá, facebook.com.br, Conexão Jovem Oficial, ele gravou um vídeo especificamente sobre mudança e transformação, está lá na nossa página, você pode curtir, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, pastor Tiago, para esse jovem que assim, quer ser transformado, mas ele não sabe como, e aí? Bem, eu posso dizer para você uma coisa com muita convicção, a primeira é que talvez quando você pensa que você está distante de Deus, alguma coisa assim, na verdade você está distante daqueles padrões que você entende que você precisa assimilar para a sua vida, e talvez você esteja mesmo, mas distante da graça de Deus não tem como ninguém estar, porque a graça do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, se você está vivo, é a graça de Deus que está atuando em você. E o versículo que eu quero deixar para você é Filipenses 1,6, esse tem sido um verso muito especial para mim, e acho que pode ser para você também, que diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hoje, talvez esse programa, a entrevista do Rodolfo, que a gente conversou aqui, pode ser um começo de uma boa obra de Deus na sua vida, para você entender que o que Ele quer fazer não é simplesmente mudar a sua roupa, mudar o seu modo de vestir, de falar, Deus quer transformar o seu coração, Ele quer implantar quem Ele é dentro de você, para que quando você olhar para dentro de você, você perceba Ele lá dentro, você perceba que Ele vive dentro de você, e saiba de uma coisa, essa transformação pode começar hoje, mas ela não vai acabar amanhã, não vai acabar depois, você vai ter a eternidade para viver sendo transformado. Que Deus te abençoe e te ajude para viver essa transformação na sua vida. É isso aí, o pastor Tiago, ele que tão prontamente atendeu a nossa equipe aqui, vai voltar, vai voltar aqui para sentar no sofá amarelo, para a gente bater um papo sobre outros assuntos. Quero mandar aqui um abraço especial também para os meus amigos da equipe da ACN, que é a Agência Adventista Sul-Americana, eles que divulgaram até a entrevista, o programa hoje, publicaram uma matéria ali especial do Conexão, obrigada ao Felipe Lemos. Inclusive, você pode procurar ali o portal de notícias da Igreja Adventista na América do Sul, tem várias coisas rolando ali, muito bacana, procura aí, você vai ter acesso a muitas informações. Quero mandar um abraço aqui para você que participou, fez acontecer aqui o Conexão, né? Quero mandar um abraço aqui para a galera da Bahia, muitos baianos marcando presença aqui hoje, obrigado pelo carinho de vocês, adoro o programa, meu nome é Michele, manda um abraço aqui para mim, Obrigada, Michele, e a Evelyn também participando aqui, só não disseram de onde elas são. Bom, quero mandar um abraço aqui, deixa eu ir clicando, está chegando muita mensagem, quando vai chegando aqui eu só vou clicando, tá? Já fui evangélica, estou vendo o programa, meu nome é Demetri, moro na Bahia, e estou vendo Jesus no Conexão, que ele está colocando aqui para a gente. Bianca, manda um alô aí para a galera de Itamaraju, um beijo especial aí para a galera de Itamaraju. Quem participa aqui também do Conexão, manda um alô aqui para o Edivan Leite, sou de Sobrado, na Bahia, manda um abraço aqui para mim, um beijo para você, querido. Lê minha mensagem, gosto muito do Pastor Tiago, muito interessante a entrevista com o Rodolfo, manda um abraço aqui para a galera de Montemor, em São Paulo, um beijo especial para vocês. Quem mais aqui? Só mais um abraço. Bianca, manda um abraço aqui para a galera da Bahia, mais baianos aqui também. Quem mais? Jandira, Lenina Jandira, ela é de São Paulo, aliás, é a Lenira de Jandira, em São Paulo. Um beijo especial aí para você, Lenira. E quem participa aqui também, zapeando os canais, acabei parando aqui. Sou católica, estou adorando o programa, grande testemunho do Rodolfo, a Graciane de São José dos Campos, um beijo especial para você, Gracie. Galera zapeando aí o canal e achando a TV Novo Tempo. Que legal, obrigada pela participação de todos vocês. Muitas mensagens mesmo, chegando, não dá para a gente ler todas, Pastor. Mas o Conexão agradece a participação de todos vocês. O Conexão também está nas redes sociais, basta você acessar, curtir as nossas páginas, nosso conteúdo sempre ali muito presente nas redes sociais. Facebook.com barra Conexão Jovem Oficial. Espere aí, porque em breve a gente vai começar a fazer lives ali no Facebook, para mostrar os nossos bastidores, as nossas entrevistas, os nossos conteúdos. A gente está trabalhando especificamente para a galera de Facebook, que sempre está presente ali. Tem o nosso Insta também, que está bombando, arroba PG Conexão. Esse é o nosso perfil. E o nosso WhatsApp, que você pode falar com a gente também, que é o 12981353043. Marca aí no seu celular, conversa com a gente. Inclusive, você pode mandar um videozinho, uma selfie, mandando um abraço aqui para a Conexão. E a gente passa aí nos intervalos. Tá bom, Pastor Thiago? Queria te agradecer mais uma vez. E obrigada por ter corrido, dirigido tantos quilômetros para estar aqui com a gente, para falar de um tema tão importante. Foi um prazer muito grande estar aqui. E só uma última coisinha que eu esqueci de falar, que é o seguinte, acho que todo jovem precisa saber de uma coisa, transformação é um processo. E processo existe paciência comigo, com o outro, e respeito pelo meu tempo e pelo tempo do outro também. Exatamente. Olha, quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. A transformação está aí, prontinha para você, disponível para você. A gente se encontra no próximo Conexão. Até lá. E aí A gente se encontra no próximo Conexão.